Obrigado por ter vindo. 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 Muito. окойado por ter vindo vindo. Obrigado. a Serra de Mércua, havia um quadro que era o quadro do Corpo Pinto, que fez umas descrições incríveis, referindo que havia destruição da vegetação, que havia má utilização dos recursos da serra e, portanto, tinha a serra a ser utilizada em terrenos ráqueos, a ser utilizada de forma itinerante, com o queimado, as roças e o que tinha, portanto, um aspecto crucial que era uma divisão, uma utilização concreta. A serra, aquele serra, aquele documento, era muito importante para a caça e para o mel, havia as chamadas minhadas, que eram recursos muito importantes a serra para a minhadação e o mel, e durante todas as cartas profissionais eram altamente protegidas. Portanto, era um espaço altamente protegido, porque era muito importante em termos de floresta, quais possíveis recursos que eu podia tirar destas áreas. e, quando olho na serra, comendo muito pensar que essa altura era uma serra que havia este aspecto. E muitas vezes penso, e gostava muito de viajar e passar comigo no futuro, mas me passar para tentar recolher. E pensar que havia áreas que eram os olhos que seriam, mas também havia, os olhos vão-se ver, poderes que a vegetação havia, todo este elemento que proporcionava essa visão de como é que seria pelas descrições, enfim, deste espaço. A segunda fase é, já no século XIX, temos a mina de São Domingos, que começa a funcionar, que vai receber imensa população. A população de Corpo Pinto, muito perto da mina, aumenta muitíssimo, de 1864 a 1890, como vocês podem ver, e há uma ansiedade para produzir demais e daí há um bloqueamento muito intenso da serra. Mas, quando havia caragens na mina, aquilo que se fazia era procurar produzir perval e retirar alguns elementos naturais importantes que a serra dava e que as pessoas utilizavam para a sua subsistência. Mas há um elemento crucial desta história, e esta é uma carta que não é evitada, é um estudo estava que tomassem, que vissem a beleza, porque é uma carta da película do final do século XIX, que é o levantamento do perigo. Ao necessário de cargas publicadas, esta não foi constituída da minha intenção de abandonamento, para vos mostrar, precisamente, a serra de Serra de Mércola, e é possível ver que, isto que eu queria, as culturas erguenses, eram só 5% de toda aquela área de baldio, de terras e brutas, e que as chamecas e os matos correspondiam a 92% daquela área. Mas, havia um olival, que é um olival do Ana Maria, que ficou ali, que é um verde mais vivo, e havia também algum montado, aquele que os tem embaixo de tudo, mas, nós veremos que não há outra proponência, a não ser a chamecas dos matos, e muito pouco se viram, porque era o tal se viram, se viram internamente, que iam, por vezes, fazer a serra, e que não tinha uma expressão. Mas tem mais expressão, e essa é a parte que vai ser interessante, tem muito mais expressão, mais na parte de estudo, no que ligamos na Serra de Mércola, porque era, esta é uma espécie, uma intenção de tudo, e, portanto, temos aqui essa conexão na parte. E esta, provavelmente, uma imagem daquilo que eu gostava, ou que eu penso que seria a tal chameca dos matos, e quando andamos aqui a fazer outros estudos atuais, eu pensei que gostava de pensar que eram muitas áreas daquela Serra, que teriam visto que era desta, a biodiversidade que vinha desta volta. Este é o baldio, é uma protagonista que vos mostra, definitivamente, o baldio da Serra de Serra, e esta terceira fase, que eu identifiquei, começa em 1984, e é uma fase em que há, não só o Labo de Fécula dos Serrais, que começa em 1899, mas há toda uma, um lobby de pessoas pensantes e de pessoas influentes, que é a primeira ou outra de Serra, que começam a dizer e a escrever, inclusive, no jornal, o Serra, a dizer, que o legal, em culto, quase notar o país, estar com as cotizadas na unha da Europa, porque se começa a olhar para estas folhas de um país que só tinham matos e que tinham, suciosamente, que ser pequenas produtivas e terras que tinham que contribuir para a economia do país. e começa-se a circular na política da divisão do baldos. E acontece isto. Acontece que aquele elemento que vocês viram, que era todo o espaço que eu mostrei, que eu imagino que seria como uma tal fotografia, é pegar umas pedras, num esquadro, uma régua, e eles são feitos para dividir uns de 6 hectares, e, independente do bilhante, se cria de um estado, se numa varquete, não é importável. Não é importável, é que tinha o número, e há relatos muito interessantes a dizer que aqueles mendigos, os mendigos de Serra, ficaram ricos porque tinham quedas na Serra. Portanto, vejam-lhe o quadriculado. Depois tenho, assim, para ver como é que esta divisão é feita, e esta divisão é feita em dedos de 6 hectares, numa batilha de 5.467. E esta ideia de que as Serras são produtivas, eu vou só ler a primeira frase, porque vão ficar com a apresentação. A Serra possui riquíssimos terrenos que podem ser escondados, como todas as culturas, visto que tudo produzirá, e com abundância, atualmente produz até mesmo a produção que teria desculpado pela divisão da terra. Durante aquela ideia, o que é público, é terreno muitíssimo coletivo, e podemos dizer que há descrições incríveis sobre a forma como estas terras seriam importantes para a produção das mais diferentes culturas, convertidas em órgãos de terrenos com diversas peças e novidades. Portanto, conservar este Valdir em um vício sem necessário dirigir este cartão, até para os olhos ao Congresso e defraudar os próprios de geração. Portanto, era esta a ideia que se tinha deste Valdir. E o que acontece, se o outro tivesse dividido em 1916, o Valdir percebe que o neto é dividido em 1926. Estamos a começar com a campanha de serial no Estado Novo. Aqui, o quadriculado não é tanto como é visual, mas aqui o número de coletas. Vou chamar a atenção daquela, o pequeno vermelho mais escuro que dá lá de cima, vai ser a propriedade do Estado, como o Estado vai ficar. E, sem dúvida nenhuma, em todo este Valdir da Serra, os Jornal de Fóruns estão neste Valdir do Estado, que é a parte do Valdir do Valdir do Mouço, mas, novamente, aqui a divisão. Mas, aqui, é com o sonho da carta familiar, e houve pessoas que ficaram com um ou dois hectares, e houve uma proliferação no esquematizar, e mesmo, como podem ver, deste Valdir, 20 anos depois do Valdir da Serra de Serra. E a terceira fase, a terceira fase tem a ver com esta colonização interna, que foram criadas aldeias específicas, como Valdos Mortos, e a colonização interna na Serra de Serra, e há sucessivas campanhas, há sucessivas demonstrações, de uma importância de proteção, seria livre. Havia um convite no perigo, fazia demonstrações, e houve, sobretudo, e aqui é um convite portanto, houve a criação dos campos experimentais. E há um, que é o campo experimental, de Valdir do Mouço, da 14ª Bíblia, da Térmica, do engenheiro Miriam Alvaldo. E a história vai fazer a diferença, no que diz respeito a todo este processo. mas este depil, à alta área de produção seria livre, tinha quatro mandamentos cívicos, produzido, economizado, reservado e terrível. E havia, dez mandamentos, que eu não contei aqui, mas o primeiro é, amanhã, com duas máquinas, e o décimo, não esqueças nunca, do trigo, da nossa terra, a fronteira, do Cunhão, nos defenda. Mas havia, estes dez mandamentos, assim como havia prémios, aos agricultores, que produzissem, mais sabedade. e este, é, o campo experimental, de Valfranço. E, com este, a Miriam Alvaldo, teve uma particularidade, de fotografar, o terreno, onde se foi. Eu quero que veja, este é o círculo, onde ele vai constalar, o campo experimental, são as cabanhas, que estão completamente, destruídas. Por isto, a desolação, e as ruínas, resultam de cultura, excessiva, a falta de proteção, por causa da ilusão. diz-te a Miriam Alves, e esta, assincula, muitas vezes, no caminho, como ali está, a ilusão. E, são as antigas cabanhas, onde ele vai, portaram, para o famoso, em 1930. Não há, uma única árvore, no horizonte. E, isso, é completamente recente. Portanto, todo o mato, todos os desenhares, tudo aquilo que existiu, totalmente, a precisão, para a cultura. E, as colegas, com que, o estado, vai se ligar, para criar, o campo experimental. Uma outra, foi uma outra, fotografia dele, que diz, que os terrenos, vaporizados, e polivosos, muito polivosos, rapidamente, são destruídos, pela ilusão. e, ele continuou a chamar, atenção, para este pai. Apesar de, já começamos a ver, uns eruditos, já começamos a ver, algumas, asunheiras, mas, é a única foto, que ele tem, e que eu posso, conseguir obter, esta, de ilusão. Mas, ele continuou a chamar, atenção, para a questão, da ilusão. Porque aquela divisão, naquela posse da terra, tinha um impacto, com o esgotamento, indipotente, do sódio, e a ilusão, era assim que era. Então, a questão do trigo, está bem potente, ele não só, fazer experimentação, de uma das culturas, porque é, ele só, já vive o lugar, experimental, de golfinoso, para fazer, melhor trigo, mencionar os agricultores, proporcionar maquinaria, e na realidade, naquela área de Galdino, onde só tínhamos, 15%, em 1897, quando chegámos, a 47, a 44%, daquele território, de produção cereal, e depois, 53%, em 1998, já a 21%, portanto, temos um colírio total, da produção cereal, na Serra de Serra, e da Mércola, e agora, com o mesmo, do acentuado. E, esta é uma imagem, cercosa, lembra-se, daquelas cadenas todas, destruídas, e esta é uma imagem, já, em 1950, de tudo em que ele estava a tornar, o campo experimental. Portanto, experimentação, levada à transformação da paisagem. Este é um património, verdadeiramente, importante, porque criou um colar, criou um acerto, de sistemas preventivos, e, no entanto, eu continuava a chamar a atenção, para que, se que se percorresse, a Serra, notávamos o secretário, mas não conseguia algumas ruínas, áreas abandonadas, portanto, muitas destas cartelas, muitas destas cartelas, encontram-se arrendadas, à máscara do lei, e, foram vendidas, contam na Serra, por cocos de vinho, e muda de passagem, em relação a batida. Portanto, eu queria, fazendo esta informação, e passando esta informação. E, a quarta fase, este computador gosta... A quarta fase, é dividida, de 74, a atualidade, em que, nós mudámos, obviamente, estudando, aumento das áreas, imputas, esgotamento, e abandono da terra, a imigração, todos nós sabemos o que aconteceu, depois que tivemos a adição, à comunidade europeia, melhor, para alguma organização, suficientes, ajudas, e a produção, e comunicações, consultórias, e aquilo que aconteceu, nesta área, foi, o batom dos montes, crescimento dos aglomerados, proporcionais, aumento do comissão, de publicidade, por si, aglutinante, parcelas, mudanças do uso de sol, novas culturas, reflorestações, e depois, a espacial das áreas de passagem, cultivada, e aumento do comissão da terra. E esta foi, uma realidade. E esta, uma imagem, de 2023, 2003, que é, precisamente, se se lembrarem, da imagem das cavernas, de Bó Formoso, temos aqui, uma réplica, agora, com vegetação natural, algumas asenharas, mas voltámos a ter o mesmo cenário, que tínhamos, naquela altura. e, mais de aberturação, porque agora, é evidente, os períodos de carne, e, aquilo que é, a aberturação, do consumo, do consumo. E, esta, é, em 91, a imagem, ainda, do, do cereal, e daquilo que é, a cultura mais importante, tem, mas, eu coloquei aqui, para verem, como, se elaborava, ou, se, 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 em função, daquilo que é adesão, é complicada, e, favorece, ouigener. Há muitas restrições, mas, é uma perda de hulle. Mas, também, na serra, houve, aomeno, de ecólico, para a produção. E, esta, é uma maldade, em que, vocês podem ver, que, os eucalyptos, também, não, não estão, muito ao estar, pois, na cena, como foi a gestação de copneiros, que foi o máximo suor e que tinha as mais variantes explicações, que era dar-se ao passo a senheiras, dar-lhes de brejo, depois criaram bolsas de matéria orgânica, portanto, há aqui uma série de tentativas de supervisão de que é que se fez com gestações copneiros e não com uma espécie de vitórios que eram afundando em casa. Até porque as almeiras depois sobem, assim, debaixo destes pinheiros que não cresceram muito e que não têm muito a ver com aquilo que devia ter sido feito, mas pode ter a ver uma política de salvaguarda de novo, que nós sabemos que existia e continua a existir e que poderia ter sido muito mais dificil. Mas, esta história da criação de de novo, que aconteceu e que eu vos mostrei que é uma das modificações, levou-nos a esta situação que é, a partir de 1999 e depois sucessivamente, cada vez mais, por ter o maior número de cabeças de gato de vinho, que aumenta muitíssimo, como já o vê, o capim também, a partir de 2009, também, tudo em função da escala do suicídio. E esta tarde, quando vim de Lisboa, resolvi ir à biblioteca de aqui, de Beja, ver se encontrava mais que menos com a mulher da avó e descobriu-lhe sobre a pecuária dos baixos frutores. E ele diz-me que, em 1925, Merle tinha 3.940 bovinos e cerca tinha 3.006 bovinos, que eram bovinos de trabalho e não bovinos de carne. Mas, é como eu quero, um pouco, este sinal, obviamente, da manhã. E aquela varinha é o suplemento que se está a dar, porque, a certo momento, é plantações para alimentar, muito menos, na altura de cedas, este gato, e consistentemente, está a ter grandes impactos, como eu vou mostrar. Então, o ponto 3 é quais são os fatores de carregação. Os fatores de carregação são fatores de carregação. Esses são os de curto prazo, como eu vos mostrei, rapidamente eu posso botar em paisagens e ter implicações nos ecossistemas. E depois tem os fatores naturais, que são fatores a longo prazo e que vão, também, dar as suas contribuições para que contençam imagens como aquelas. E, um dos principais fatores é o clima. E o clima tem estado melhor. Eu deixo só alguns dados importantes, que é a média dos primeiros 40 anos, mas, nesta área, o metro, qual formou-se, era de 600 milímetros, mas, nos últimos 30 anos, desceu de 443 milímetros. Portanto, é uma evolução bastante importante. O ano mais formou-se foi de 89,90. Os anos, para nós, começam de setembro a agosto. Foi de 1.041 milímetros e o ano mais cedo não foi do ano passado, do século passado. Foi de 2004, 2005, em que tivemos apenas 175 milímetros de explicação e o máximo diário que eu tenho sempre a superar os 100 milímetros em alguns iluminos. Em síntese, eu tenho uma enorme popularidade de dois milímetros de explicações, mas tenho uma redução muito inserida, completa e clara, no inverno e na primavera. Mas, no mais importante, o nosso estudo é a última frase. Nos meses de maior incerteza, e isto é um ponto importante que eu tenho de ser vítimas, são o mês de zero, o mês de novembro, o mês de outubro e o mês de março. Mas estes meses aqui são importantíssimos, que têm muito pouco ajuda com os cementerios, com a cultura de alcães, que são, altamente, o que eu acho, do ponto de vista da precipitação. E ocorrem fenópolis extremos, como secas e inovações, mas vão ver como não há que, não há que, não há que, de parte solta, não é? Isto é uma prioridade que nós queremos experimentar, que as pessoas que vivem, não sejam diferente ao quê? Porque a diminuição dos quantitativos de precipitação é bem evidente, como aqui podem ver. Aqui, onde a linha azul é a manhã verde e a primavera, é notória o decréscimo que tem a acontecer. O autónomo, mais ou menos, está por um dia, às vezes, como eu disse, um pouquinho, mas ainda não convém, mas estamos a ver que é uma prioridade. E esta outra, espero que é muito importante, que é, de bom estarmos, que eu tenho, cada vez menos, dias sucessivos com chuva. Portanto, não há mais condensão em terra a subir, nem há duas semanas em terra a subir. Há um dos dias de chuva, as chuvas são mais intensas, são meias complicativas, mas eu não tenho mais essa questão. E esse é um quadro que nós chegamos a trabalhar. O que temos que trabalhar agora? Saber se há possibilidade das chuvas para aumentar, que é o nosso quadro que temos agora como projeto, para descobrirmos se isso está acontecendo. Os 10 anos mais cegos, nós gostamos muito de fazer esta questão dos 10 ou 12 ou, e, como vocês veem, são muito mais anos neste século de São Pedro dos Cegos do que foram no passado. Os anos não foram úmidos, são muito poucos, e na década de 80 a um, na década de 90 a outro, mas foi no passado. Aquele, em 1945, em 1945, em 1945, em 1945, aquela sériezinha ali, foi um facto de azar para a política do estado novo dos cereais. Houve aqui sérios problemas, porque houve anos muito bons, e depois houve aqui o clima, que estragou um bocadinho os raios das campanhas. Sejam bem-vindos. E deixar o senhor prejuíza, porque seca, nós falamos muito, mas não, as seca eram já conhecidas no passado, e essa foi da investigação, existente em cinema nacional, da EGM. E nós conseguimos proceder, não só pelas percepções, mas também pelos provantes de fome que essas seca produziam. E era importante fazer este tema para perceber se temos mais que, se maldeus, como a fugir do passado. É importantíssimo que devemos ter o presente e o pensado no futuro. E aqui os sinais climáticos que teremos em função do BGS, mas ele tinha muito mais inundações. O BDS era mesmo chamado de rígula-socínico. E, portanto, há um número muito mais do caos de inundações e cheias do que propriamente secas na recolha que foi feita. Portanto, estamos a poder, e se soltarmos todos os cantos, estar no limite, se foi assim que estarmos a mudar o clima nesta questão. Um exemplo de um exemplo que é uma inundação, não vamos ter mais, porque é em 1997. O outro ano, com 379 milímetros, o Pogololo não existe, é ocupado, mas estes caldeiros não acontecem até por causa da barragem de Malqueva. E não só, eu quero que vejam como há água gostosa e como tem esta cor de chuva de chocolate à venda. Isto quer dizer que está a transportar muitíssimos segmentos, porque havia muita terra alavorada em cada altura, que foi toda para o gatilhano e o sábado que tem o sábado. Outro elemento é o solo. E o solo tem esta particularidade, mostra-nos dois perfis da Serra de Serra de Mércola. Uma confuscação natural, é que eu tenho o primeiro layer de estudo, que quer dizer que tem uma linha de matéria orgânica. Depois, onde a rocha está a ser regressida e implementada, que é o logo assim, e depois a rocha. Enquanto na cultura dos sabiãs, eu já não tenho o layer de matéria mais escura, onde estes sólidos são sólidos, muito pobres de xisto, fratíssimos em matéria orgânica e não têm a possibilidade de ver a produção de água e têm grafos de problemas de edição. E este é um slide que podem ver, que é o Jardim Família, e faz a sua investigação vendo e observando. Isto é um portal de uma chuva no dia 4 de novembro de 2006, onde podem ver a água a lavar e a escorrer na vertente. Esta é uma área onde aplicaram o vinho e têm este elemento. Depois vamos lá, em seguida, ver o que é que se passou. E vemos que, que é lá a atualidade da água, que deu aqueles símbolos, lavou das suas faxas no leste, os fragmentos rochosos, todos os branquinhos, deixou acumulado com a roupa transportada e se viu que é pequeno sem a quantidade material que foi transportada. Foi desta chuva. Então, se eu observo isto no campo, também posso e devo tentar perceber o pódio de vista experimental. Esta é uma fotografia, não repita, do campo experimental criado pelo Miguel de Alvão, mas onde foi a escalar um centro de experimentação, para a educação do sol, sem ser primo. Porquê? Porque o Estado, e o engenheiro Ernesto Artificador da Luz, foi, de um ano, aos Estados Unidos, ver como é que se chegar a ver a luz ao sol, e incluíram dois centros em Portugal. Um não seria outro na Vinha, no Guinal. E, esses dois centros, de facto, ficou a funcionar verdadeiramente bem, o de Ralf Romoso, porque ele instalou-se tudo. E este, esse engenheiro, desenhou-se tudo aquilo que foi o campo experimental, ao redor, o centro de experimentação e educação. Não tem assim que o Valf Romoso está assim, não está assim, porque o Estado não tem que lidar com o seu património, apesar de que todos os esforços que eu tenho feito para que o Valf Romoso continue matem todos os filhos. Uma imagem do drone, que eles mostraram as parcelas de educação, precisamente, aqueles que podem ver, os possíveis carreiros que vocês têm, estão por ali. Os tanques, onde, quando sofre uma parcela, eu recebo a quantidade de água que sofre dessa parcela, e, neste momento, está por automatizar, quer dizer que eu posso fazer uma relação, choveu, qual foi a quantidade de água que escorreu na parcela da ilusão, e posso também saber qual foi a quantidade de materiais que foram afastados por essa chuva. Mas, mais do que falar sobre o centro de usado, eu teria que deles se ver lá e explicar o que é que estamos a fazer agora. E temos um laboratório, portanto, trabalhamos experimentalmente com aquilo que temos estado a observar no campo. E tínhamos discussões muito interessantes de ser agricultores. Então, discussões em que os agricultores dizem, não, temos que elaborar superficialmente. Eu dizia, temos que elaborar superficialmente, mas, não, temos que elaborar em profundidade. Ok, então, vamos colocar isso em funcionamento nos parcelas de educação e vamos ver como é que funciona. E, depois, fiz aqui muitas experiências. Então, a lavoura, a doutora, era o mais comum, a superficial, eu tinha mais água nos cantos. Portanto, chegavam mais água aos cantos, 1.525 litros. Mas, sedimentos, no fundo, chegavam só a 119 litros. Quando o lavoura era solidado, era água em filtrar-se mais. Portanto, chegavam menos água, 995 litros, mas chegavam muito mais material. E, então, depois tinha que nos convencer que era melhor não levar tanta impressão de agarro. E tínhamos discussões muito bem, muito interessantes sobre estas experiências. Porque havia que mudar aqui qualquer problema. Só para ver o que é que pode acontecer com uma chamada forte, como que é que é que pode acontecer com uma chamada forte, como que é que é que dá uma lavoura para baixo, uma parcela lavoura para baixo, a quantidade de água é bastante, a quantidade de material que era requerido. E, depois, fazemos todos os cálculos para chegar a estes folhas. Num mesmo episódio, eu podia, numa parcela de investigação natural, perder 180 kg de material, de sedimentos, no fundo do sol. Era isso que eu queria. Mas, se eu tivesse um lavoura de água assim, de água de baixo, perdia 12 toneladas por hectare. E, se deu a dar 5 toneladas por mim, não ia para 5 mil. Ou, se tivesse a dar algo ali, eu acho que não, não ia muito. Era que eu tinha que ter material para transportar. E isso era, no entanto, a questão dos valores. A questão da ordem de alimentação dos valores foi importante ter um valor. E isso era fácil depois explicar. E isto tem que ter parte mais importante. que é, se eu tiver solo, eu tenho água no solo. Se eu não tiver solo, eu não tenho esse recurso. Porque há uma circulação profície, só se infiltra na base. Mas, se eu tiver plantas, eles têm essa capacidade para mitigar o valor interior. E estes termos teóricos são verdadeiramente importantes para perceber que o recurso saldo é vital para poder também ter o recurso à dor. Mas, há práticas. E as práticas são constantes. Portar os maus, é uma prática constante, mesmo distante de um parque natural. E esta é uma realidade. Ou lavrada por baixo, como eu vos estou mostrando aqui. Também é uma realidade. ou a influência do gado, em termos de compactação do solo. E depois, a água cria os seus perpulsos e vão fazendo o transporte desses patríais. Ou esta imagem, que é uma avaliação de suínos. Eu quero que tome a atenção do fundo do solo. O que estão as olivadas. Em particular, é esta. Que estava acima de entrar no clube. Portanto, a quantidade de material que estão ali acumulada. E que, tanto não, resulta da impressão, resulta da impressão de todo o material dos clientes que foi acumulado. Aquele fundo de volta. Ou então, esta fonte, que foi percorrer um bocadinho, e até foi eterno à União Europeia. Porque este é 2003. Este carro tem tensas condições. Estávamos na período de seca. Mas, é isto. Isto não pode acontecer em função de tudo que tem espaço no território. Estas situações repetiram-se, obviamente, nos anos seguintes. E repetem-se cada vez que temos sete. E tem este impacto no território. Isto é de agradecção. E depois ainda tivemos esta ideia para diante de se trazer estas pequenas chagas. Sem qualquer cobertura. Sem qualquer preocupação em salvaguardar a sua envolvência. Portanto, todo o material que vem de ilusão vai para dentro destas pequenas chagas, que têm pouquíssimos anos de vida. E que estão proliferando pelo território autónomo. Isto foi apenas um pequeno exercício. Isto. Estamos a fazer uma tese neste gráfico. Sobre esta matéria. E sempre a ver a quantidade. E como é que elas foram incluindo no território. Em função desta nova aplicação do carro do vinho. E de um subsídio que é dado à aplicação deste carro. Com este aspecto aqui. Em que eu tenho a refluxação de Pinheiros. Os mapas. A Alfeira. O Museu Balé tem um sistema de irrigação. E portanto, com um exemplo de Gapar. Em espaços que têm estas dificuldades. Como eu vos falei. Do ponto de vista climático. E do ponto de vista de solos. Houve esta imagem. Muito, muito recente. Porque há um ponto favoroso. Que a Nossa Senhora do Adolto. Conserve-se a suspira. A Nossa Senhora do Adolto. Que virem. Agora. Então agora. Está lindíssimo. Porque as amadoras. Estão provas em flor. Então tem espaços incríveis. Porto Roça. Que eu não consegui captar. Mas tudo aquilo que estão a ver. São culturas enrigadas. E intensivas. E super intensivas. nos melhores solos. E o que escreve-se no início. O que é que tinha acontecido. Aos solos. Com os. Em função. De muitas práticas. A nossa conta. O que queria. Que estas coisas. Não fossem feitas. Deste forma. E neste contexto. Aos. Por que temos. Que só. Para pagar. Alguns. Recursos. E que. Uma vista. Aérea. Da. De. De. de olival, de potensivo e de superintensivo, e, novamente, as manchas que vos vale a atenção. Isso quer dizer que não contém só o produtivo, só o estrutural, e, portanto, tem uma alegria coisa que me dá, obviamente, em função dos químicos, em função da irrigação, porque deverá, assim, se eu quiser substâncias que também vão dar nutrientes aos plantas. Isso leva-me à desatriculação, e leva-me ao facto de Portugal está a aumentar o seu índice de aridez, e isso implica que nós estamos a ter, não só momentos para tirar chuva, temperaturas mais elevadas, e a aridez está a aumentar o nível do país, e está, sobretudo, a provocar danos nos ecossistemas, e também, por forma como é que o país está nós temos de ter cuidado em utilizar os recursos naturais. E esta é uma imagem, que eu poderia dizer, de desertificação, mas não é nesta altura atual do vestido de desertificação, do vestido de desertificação na primavera. Em todos os espaços, onde já não vai nascer nada, porque não vai nascer. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas como é que é, em símbolas, melhor tempo para vermos, se o ar é importante para dar ou não, entre na primavera, vamos ver, vamos ver os teus de matéria orgânica desta escola ambiental, podemos perceber se temos a intervenção ou não. a intervenção ou não. Este foi o nosso último mapa, que foi falado, e que aqui está representado a uma questão de ideias que mudam, não todo aquele conceito que nós temos com relação a lente, que é para o lente, ou não, não é muito. E 94% do território tem sensibilidade à desertificação. O que eu quero dizer? Que tem todos os ingredientes para que conheça o assunto de mal no futuro próximo. Porque o que está mal é o vermelho. As duas primeiras classes, o político muito alto, já constróbem 73% deste território. Portanto, vamos ter que pegar. E isso é, tendo em conta, um índice de qualidade de solo, qualidade de comida, qualidade de gestão e qualidade de gestão que nós chegamos a estes e a estes planos. E é muito interessante. Temos um projeto onde estamos utilizando precisamente uma fotografia mais ao nível da irabalda para poder ajudar. E por que é que é muito importante a desertificação? O que não é desenvolvimento como as pessoas pensam? É importante porque eu tenho uma relação direta com a desertificação de diversidade climática. Quanto mais território eu tiver a descoberto, a terra, a rocha-nura, eu tenho muito mais, consigo com muito mais aptidência a que não haja nenhuma absorção de carbono à congelo. Eu preciso de ter vegetação. Eu preciso de guardar ao bordo, quer em matéria orgânica, quer na vegetação. Portanto, eu tenho de trabalhar bem na regeneração, na recuperação destas páginas, no melhoramento das áreas guardadas, porque é muito mais difícil recuperar do que, propriamente, se algo aguardar ainda o que temos. E estes dois finales têm espalhos diferentes. E esse é outro dos aspectos importantes. É que os desequilíbrios e o princípio e o fim são completamente distintos. Eles retroalimentam-se e, por isso, é também importante nós cuidarmos destes elementos que estão relacionados e, neste caso, o elemento comum que eu tenho aqui, é a desequilíbrio da mudança climática pelo sol. E este recurso é muito pouco falado, apesar de todos os elementos da União Europeia e de todas as diretivas que temos que aplicar. Tu vais a terminar para falar com vocês. Mas o caso de sucesso é este. Um caso de sucesso porque é a heredade contra o famoso. E a heredade contra o famoso tem, ali, um sistema de empelho muito bem, porque tem um sistema para obter uma gestão diferente das áreas envolventes. O rosto é o pior de tudo. Por isso é que, ali, vem um piscinho do valor de uma diana e a rocha é nu. Portanto, tudo o que está a custo está altamente degradado. Não tem refletência, não tem resposta àquilo que é o índice médio de restrição. E o valor do famoso não. É no máximo que temos esse contexto. Porque o salário é a sombra de todos os níveis. Porque há desenvolvimento de prestagem. Porque há um enquecimento diferente. Porque há uma preservação, porque há uma salvação na campaníça. Mas é uma sucessão, uma sucessão de elementos que levam o valor do valor do famoso. Não sejam o mesmo. A resposta do valor do famoso é idêntica aos apoiados do Valdo Mariana ou de mozãs mais do sul. Mas o valor do famoso, na parte da Serra da Árbua, mais cultivada, realmente, um Palocas. E ainda ficámos mais surpreendidos, porque fizemos este índice de gestação em março. Março do ano, no ano de século. E quisemos investir pelo comportamento era real. E o valor do famoso destaque-se, novamente, da envolvência. Em função daquilo que tem sido um maneiro que pode ser durado. Que ainda pode ser muito durado. E vamos trabalhar nisso num projeto. Mas aqui é, sem dúvida, diferente. E posso-lhes provar que é diferente. Aqui está o valor completo. Aqui, vocês vêem um pedacinho aqui do Valfermoso. Que eu identifiquei. Onde estava no dia 11 de 02, de 22. Estávamos, como eu não estou a esperar, Verde. Enquanto as áreas envolventes não estavam. Portanto, é fácil provar quando as coisas são visíveis no termino. O que é que eu preciso para pensar estas questões, a caber no nome do glócio da Terra. E a declaração dos cursos naturais. Eu preciso, em primeiro lugar, do conhecimento. Depois, o preciso de experiência. Preciso de experimentar. Preciso de experimentar. Uma coisa é certa. O que eu gosto de dizer é, Porque, no entanto, porque experimentei, Podemos discutir para ser guardado. Mas o vi, foi assim que trabalhamos. Outro incentivo. É óbvio que temos que trabalhar sobre incentivos. A colaboração. Mas, sobretudo, vontade política e império da sociedade. E aqui falta grande muito. A vontade política e império também da sociedade. Mas, apesar das coisas, Estão a medurar um pouco nesse sentido. O que nós estamos a fazer neste momento, Envolve-nos. Estamos a trabalhar nas questões da matéria orgânica. Estamos a trabalhar nos serviços de ecossistema. Nas questões de ver como é que podemos Guardar mais água no solo. Para resistir mais às secas. E aumentar a matéria orgânica. Que é um elemento crucial nesta história. E, forçosamente, ter umas condições mais interessantes Dando à escola das pessoas. Que vivem naquela região. E precisam de continuar a viver naquela região. Porque os ecossistemas precisam de serem amigos. E é importante que nós vier. E, dentro desse esforço, nós trabalhamos. Agora, temos uma grande grande. Que é um simulador de desenvolvimento. D. Geógrafo. Que é o Luiz Afonso. E o desafio é, para mim, continuar a ser este. O grande desafio é este. O grande desafio nosso é este. É ter uma visão estratégica que pode cantar. Não existe uma visão estratégica que pode cantar. Ponto. Não pode-se ter oriental e intensivo. Desde que se serva a ter traços mortos. Passando-se tanto a bem. Não posso. Não faz mentira. Não pode-se ter opiniões que desenvolverem-se na área aberta. Que será para o princípio. No futuro. E estas especificidades. É verdade. Tem que se ter em conta. E, depois, trabalhar recursos naturais. Portais. Como o sol. A água. 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 E a combina. A água. E aí, de novo, é assim. Queato. de todo o tempo. Obrigado. Obrigado pela apresentação. De agora houve um estudo, 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 um estudo. Obrigado por assistir. A questão é perceber qual é o sistema de gestão de verdade. Até melhorá-lo e que ele possa servir de exemplo para a envolvente, não é? Mas, por exemplo, toda a grande parte da envolvente de válvula tem grado de válvula. Válvula não tem grado de válvula. Portanto, esta é uma das diferenças, bem que mal. E é inacreditável o que eu vou dizer, mas é assim. A quantidade de grado de válvula que ela recebe é imenso. Bem, nós sabemos, mesmo nas glórias paroquiais, que não há distribuição de trato de vinho na serra. Portanto, o vinho, aquela serra, mal alimenta ovelhas e cabras, quanto mais trato de vinho. Portanto, aquilo que eu tenho é uma concapitação imensa da história, além de outros problemas. Mas, não, ainda precisamos de discutir, isso é quase economia, economia, não é economia. E esse modelo. Portanto, do ponto de vista natural, de só que guardas recursos, eu posso dizer aquilo que foi feito, que está dando resultado, que eles continuam, pelo tratamento e emaginização. Agora, que tem, há muitas coisas a ajudar também. Portanto, e eu não condeno os atletas, nunca. E, assim, se eu tenho direito, é um subsídio que posso ter de ser. Agora, claramente, de cada agricultor, saber se tem só que guardar a sua terra e os seus recursos, não é? E dizer que a posse da terra é muito importante. Se a família continua, se não continua, se há... Não, eu não gosto da palavra do contorno da terra. Porque a terra não ficar levada, não vai servir, pode ter outras funções. Mas, tudo depende da consciência também dos agricultores. Ou, em função daquilo que é suco, que é raro, ou aquilo que pensa para o futuro. Deixar algo ambientalmente consistente, que sabe aportar, e melhorar os solos. Como é o caso do João, João Monteiro. Eu proponho muito, ele tem que olhar os solos para o futuro e divulgar o sistema. Mas, ao lado, disse que não. Mas, é que sim, eu não posso é provar os sujeitos de determinada estrutura, só de determinado engradecimento para áreas. Portanto, realmente, não. Positivamente, não. Vamos fazer outra coisa, vamos dar outra possibilidade a essas pessoas de viver e ter um rendimento. Mas, não, não com este tipo de intervenções. Mas, acho que é uma alcançória superior para fazer a mudança, a entusagem das coisas, o que é que for os indivíduos meios, a ter, ao fim, a colocar e começar a... Sim, claro, claro. Mas, mudar as qualidades é muito difícil. Não é uma gênera dificuldade que falares de um agricultor e dizer, ali, logo, ao lado, falamos e dizer, isto é um sol, isto não... Não, 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 é um sol, é muito bom, o vizinho é comum. Mas, por exemplo, não é um acerto. Mas, por exemplo, não é um acerto. Acho que o vizinho está a comprar um acerto de auditivo do princípio, que pensam bem no alcuniário, mas, depois, agora, não se pode afetar. Há nada de acerturável, aí é o que vai ser com o que? Mas há muitos litos na cabeça das pessoas. Há muitas práticas emitidas no passado e é muito difícil e é muito importante. É uma transição difícil. Eu espero que, com os mais jovens, isso continuou a ser muito mais fácil. Mas é complicado. Muito obrigado. O importante é nós pensarmos que os grãos de gravação de determinadas áreas que eles têm tudo a ver com a sua história e é na sua história em que nós vamos buscar. Um exemplo concreto. Tanta coisa como os parentestagens, pela diversa, só pelo processo, isto e aquilo. Se formos ler pastos, a Mira Galvão, a Lótia Galvão, e que as práticas já estavam lá. Não tinham estes nomes, mas já estavam lá. Eles já estavam a fazer essa experimentação. E muitas evitadores se descobriram com o frangão. Então, vamos passar a ver como é que as coisas... Eu aprendi imenso, imenso, por exemplo, e com os mais antigos. E com as pessoas que tinham que aprender a tal forma, se discutiam e se vêem. Porque é que estava em ciência, não é? E é importante retirarmos o que de bom se faz. E é óbvio que o João faz, eu faço outros jogos, para as pessoas vir a ver, segundo os projetos e tal. Mas, depois, em primeira relação, para a inteligência de cada um. E isso é mais complicado. A área que não vai acontecer sobre o mundo é... Esta área que não pode te arreglar com o frio. Não pode. Portanto, vamos juntar uma área de experiência. Onde eu posso fazer as coisas? Em função do clima, em função do sol, em função de conhecer todos os valores. Então, vamos dizer... Vamos aqui para me contratar. Veja... Que ativadas têm que ver uma sensação? Eu sou agricultora também. E... Na minha ativitária do clima, como é que acontece com a dificuldade da Universidade, como é que é uma sensação do sol. E fiz várias experiências. E eu acho que as duas têm sido mais... coletivas. Mas são mais difíceis. Uma é muito difícil. Muito difícil até. A mais fácil é... Não me permite a mim comprar a pessoa. E comprar nada externo, ou o clima de carroso que vais comer. Fazer este exercício é fantástico. Eles só comem, com o gasolina. Há uma coisa que eu tenho que fazer. Para a alimentação de alimentos. Quer dizer, para a alimentação de alimentos. Não há a alimentação de alimentos. E a segunda... E as pessoas todas que foram lá no mundo. Eu faço muito este esforço de... TTC. Aquilo que estão a trabalhar. Estão a trabalhar com as pessoas que são terra. Que são chuva. E são plantas. E são minhocas. Estão a trabalhar com a água. Sejam uma rima. Sejam uma rima. Sejam uma rima. Sejam uma rima. Sejam... Percebam tudo que estão a fazer aqui no ar. Sintam. Seram. São a portada de rima. Sejam uma rima. Sejam uma ovelha. Insisto muito nisto. Porque acho que é assim que as pessoas começam a perceber. Como é que se tem que trabalhar. Respeitando um pouco. Aquilo que começou a trabalhar. E não se servindo. Não se sentindo. Não se sentindo tão tentado. Não se sentindo. Não se sentindo. Pare a fazer. Não se sentindo. Sim. Forma estacionar. Artista. Mas acho que... Tudo passa por de muitas vezes não se observar e ver. Isso veio um pouco importante de dizer. Ver. Ver. Perceber o que está acontecendo. Porquê que eu digo que é assim? É assim que experimentamos. Ok, tudo aquilo que eu vos disse, tem aplicação nos solos e dentro. Sabes, é, pode ser. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aconteceu. 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 É uma questão de desculpa de inclusão, que podem dizer o que é que se está acontecendo. Foi. Eu digo, nesta área, que as soluções que podemos encontrar, através de que nós conhecemos entre três anos. Não, não generalizar, não é? Porque é muito fácil. É muito fácil ficar numa panela e não nem dizer. Partiram-se todos como lados de sol, como além. Não. Onde? Foi nesta área, neste sol, como este menino e como este como é. Então sim. E isso que eu tenho, estas maiores sessões, e mais um pouco, fale-se lá. É sim, lá. Eu posso pedir, eu posso pedir que eu tenho esse lado, vai, eu vou. É esse. Eu acho que esse lado é sim. Eu acho que é sim. E eu agradeço a vocês, os alunos e os alunos de ensino especial, também é este ano que eu estou falando. Então, ali que estamos em contacto com o meu nome e o meu pequeno de sociedade, está alunos a ver os árvores. E é isso que vão confiar. Muito bem. A casa, aproximadamente, neste sentido de que estarem a extensão na parte de uma vontade política O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E o que é que nós ganhamos até agora com esta distinção de outros. Do nosso país. Para mim, o único que é a gente mais fazer é o meu filho. É o meu filho. É o seu filho. Ou seja, neste momento, ao grado das questões, desagradáveis, que a muita espera, que o conhecimento das péssimas da cidade, desta casa, perdeu o coração. E perdeu 5,5%. Não sei. Não. Isso é bom. Não sei. 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 Então, temos muito conhecimento, mas muito pouca consciência. Por exemplo, numa exploração típica do Sequeiro de Portugal, a importância das ajudas públicas na formação de rendimento atinge muito facilmente os 70%. Portanto, o que é que o agricultor de Sequeiro pretende salvaguardar, antes de tudo o resto, os 70% do seu rendimento? E, para isso, ele tem que cumprir um conjunto de regras que são colocadas em legislação e cumpri-as. Cumprindo-as, pelo menos sai do campo da ilegitimidade. Agora, que as regras, como a Maria José disse, podiam ser completamente invertidas, não nos deve é fazer esquecer da necessidade de financiar, porque, hoje em dia, viver no mercado, o nosso mercado é um mercado artificial, nós vivemos na ilusão de que vivemos num mercado aberto, não vivemos nada. E as ajudas comunitárias que existem não são mais nem menos do que compensações incompletas de quebras acentuadíssimas de preço, que se começaram a fazer sentido até 1992, todas elas decorrentes medidas de política. E o grande objetivo é pôr comida barata nos lineares do supermercado. E, portanto, não quero usar aqui o termo de estando a tudo ligado, mas anda, de facto, tudo ligado. E nós não podemos olhar para a árvore e esquecermos da floresta. Portanto, porquê é que há muito gado na Serra de Serra e na Serra de Mértoli e em todo o Baixo da Inglaterra? Porque há uma ajuda direta, ligada, proporcionalmente ao número de cabeças de animais que as pessoas têm. Mas, por outro lado, por outro lado, se nós partimos do princípio, vivemos num espaço económico que é o maior mercado do mundo, que é a União Europeia, que tem uma política, que é a principal política verdadeiramente comum da União Europeia, que é a política agricultura comum, que radica numa coisa que se chama o modelo europeu de agricultura, que, por sua vez, radica numa exploração agrícola familiar. Se nós retirarmos este nível de apoio, o que acontece é o que acontece em todas as áreas das áreas do mundo, é a super extensificação. E, portanto, saímos do modelo europeu de agricultura. Portanto, temos que ter algum cuidado, porque estes processos nós sabemos onde é que começam, mas nunca depois não sabemos onde é que vão acabar. e, na verdade, e agora jogando um bocadinho foi saciar a alheia, a questão do olival. A questão do olival, nós também não nos devemos iludir. O olival é o melhor negócio que há em agricultura neste momento. E, quando vir os números, fica mesmo sem dúvidas. Portanto, não é por acaso que as pessoas fazem olival, e fazem olival justamente sem ajudas, porque o azeite deste ano foi vendido a mais de 5 euros um litro ao produtor. E um olival super intensivo, sem ajuda má, dá facilmente 20 toneladas em azeitona, que, se calhar, quase partimos de um rendimento de 12, 13, 14%, que é uma coisa modesta. Sim, isso é por baixo. Por baixo. Vejam bem o que é que o olival gera de riqueza. E o azeite vale, de facto, isso. Com análise sensorial ou sem análise sensorial, o mercado paga. Portanto, o olival, neste momento, vive do mercado. É, talvez, dos poucos setores, dos poucos setores, com os artículos e as contas, que vive, de facto, do mercado. E, portanto, o que nós temos de pensar é que esta sociedade onde nós estamos todos integrados está, de facto, a comprar azeite, de forma, aquele na produção valha mais de 50 centímetros, mais de 5 euros um litro. Não é? E agora acabava só. Há bocado falou-se da consciência. Eu acho que a ilusão é dos fenómenos mais incompatíveis com a consciência. Porque, no horizonte da nossa vida, no horizonte da vida humana, abriu a ravina, tapou a ravina. Para o ano esquecer-se que há ravina. Completamente. Não é? Passa a grave e disfarça. Sim. E, portanto, o que nós vemos, quanto a mim, é talvez a nossa maior emergência, pelo menos no baixo ambiente, é o estado em que os nossos solos estão a chegar. Há pessoas a trabalhar com níveis de matéria orgânica de menos de meio por cento, com níveis de fósforo disponível de duas partes, duas, três partes por milhão. Opa! Isto é... Daí a miséria absoluta é um... Sim. Não há nada. E é para aí que temos que olhar, não é? É isso. É deixar de induzir completamente serrados. Porquê que na Serra de Serpa se lavra afanosamente? Porque o Ministério da Agricultura tem um indicador de elegibilidade das parcelas que é a presença de prestação agostiva. Sim. E presença de prestação agostiva significa, normalmente, penalizações a nível da elegibilidade. E, portanto, penalizações a nível dos tais setenta por cento da fatia do rendimento das pessoas. E, portanto, enquanto confundirmos, por exemplo, mato com abandono e a ausência de mato com um homem, nunca mais conseguimos dar a volta, não é? Por muito... Por muito... Tentemos, não é? Então... Peço desculpa destas avanças. Mas, portanto, eu concordo inteiramente, senhora. E nós tivemos, portanto, pessoas na matéria que dizer, como eu digo sempre, eu não posso proponizar ou dizer, não é? Pronto, isto. Acho que não foi aquilo que a minha função é dizer isto tem estas consequências e aquelas que mostramos as consequências. Mas as pessoas e as políticas têm cada direção crítica às pessoas. E nós temos de trabalhar mais, nós que nos entrexamos desta matéria, e mostrar aos técnicos, que há políticas prioritárias. A questão dos mares, por mim, que sou uma total defensor dos mares, em muitas... Já fiz muitas comunicações entre os celulares, eles têm de perceber que não é assim. Tem que mudar, tem que mudar mentalidades, tem que mudar a maneira de pensar e mudar a isso até se vê nos incêndios, não é? É isso mesmo. A floresta arde porque tem mar, não é? Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Aliás, o mar faz parte do montado. Isso mesmo. Portanto, há aqui uma sede de meninos e de coisas interiorizadas pelo nosso assunto. O que é ver que tinha o que é que não é? Não é assim, não é uma pergunta especial. Os assuntos que eu queria abordar têm a ver a responsabilidade aqui, as questões têm de ser levantadas. Estava a mudar, estava a mudar, mas a consciência igual do que é um, a consciência igual do que é um, a consciência igual do que é um, que é um ser, estava a pensar pelo que temos visto acontecer e pela orientação que as coisas têm de lado, acho que se tem pensado mais no que o que não, que é um ser, dark, mas para a parte dos dias a dizer, o que parece que todos os resultados de organizações internacionais políticas não precisam ver alunos que não conhecem aquela gente, ou não precisam ver alguma Damit, que não precisam ter um poder, que eles conseguem ver como esses trabalhos. Não, não vou pressa. Não vou fazer tanto. Eu já agora... Desculpe. Desculpe, eu comecei a interromper. Não, e um bocado nesse momento o que estava a dizer no João, que é, existe a prática, há aqui dois tipos de agricultura, a de secar e de regadio. E, pelo menos, é assim que eu vejo as coisas. E em relação ao regadio, também era uma questão de que eu minimizassem um nível. Há duas demais práticas. Há uma curva de aprendizagem que dá-se em seguida. E, portanto, e claro, há conhecimentos exemplos que estão aí. E que, graças a Deus, isto parece que venham a ser perdidos, além de continuarmos. Bom, não é um aspecto que estava a dizer no João. Quer dizer, isto é muito... Tendo muitas políticas públicas, isto é muito mais do que o público. Não tem nada a dizer. 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 Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer. De nada a dizer. Ok. O que é que eu quis dizer com isso? Isto é, uma coisa simples. Monocultura. E tem, um mamacultura de sobriais. Não teve mamacultura de sobriais. Eu não tenho mamacultura de sobriais. Eu tenho mamacultura de sobriais. Eu não tenho mamacultura de sobriais. Eu tenho mamacultura de quando tenho mamacultura de terINTORM. Agora, tirando a parte política, a parte económica, porque a pessoa já não fala o que preocupa com os recursos naturais, as consequências vão ser para o maior custo ao futuro. E eu mostrei-vos aquelas coisas que eu queria dizer ali, eu gosto muito de mostrar as pessoas as coisas distas do certo. Portanto, a gente vai achar o que é emocional. Vejam, aqui os milhões de fogos a desapareceram. Estão todos nas patagens e no mar. E em que isso me preocupa a matéria orgânica? Em que isso me preocupa a ser negro ou também a salvação das árvores rotâneas? Bem, isso é um problema importante. Agora, aquilo que nós temos de perceber é que a história é o que acontece. Há espaço para a cultura. Agora, vamos pensar a cultura. É uma espécie de cultura. A minha cultura é uma espécie de cultura. É a minha cultura, a cultura. O que é que é a cultura? Vamos pensar a cultura. Onde são as patagens? Onde é que se faz? O que é que se faz? O que é que se faz? Quem é que se faz? O que é que faz isso? Não, porque sim. O que é que coisa espécie de cultura, é direito. E zdera como Isso não se diga porque não, quer dizer, no Havê d'Água, o leque de culturas é muito restrito e é de marxificação. E o Havê d'Água dá-se marx natural para o agricultor, para consoante as condições desses mercados, porque eles são cultura. Quer dizer, e se estamos a dizer agora, a partir de uma das coisas que esta cultura não faz a outra, é sempre esse mercado. Mas isso é o que eu já tenho a dizer. É a questão das pessoas que nos são pensadas. E nós estamos todos muito contentes. Vemos a diversificação e a produção arceia que obtivemos. Ninguém nos disse que o daquilo não consegue ver o que nós desejamos. Além disso, já temos a sentir falta de água. Como vai ser o intestino, vou pular, fazer uma outra metropática. Já há falta de água nesse, no treino e nas pastagens. O trigo vai agarrar o chão, se ele vai agarrar o chão. Não sei como é que vai ser, em certeza é imensa. E portanto, se tivermos uns anos consecutivos, outras vezes, altas temperaturas de verão, imensa evaporação e rota de chuva, eu não sei o que é que vamos dizer. Portanto, aqui há que contar com a questão da mudança climática de nós. É verdade. Isso temos que ter em posse. Isso já não é conjuntural, é estrutural. Isso que agora a Adriana pode... Sim, sim. Há uma coisa que é fundamental que eu digo aos meus alunos sempre. É o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? É sempre o certo que vem a seguir aqui. A cheia destrui este nível. Não, não. O princípio pode ser extremamente em cima. O princípio da precaução é tomar atenção àquilo que possa e às tendências. E nós passamos o tempo a dizer que a tendência é que as que baixam só menos de 20%. E isso, para mim, dá-lá que eles são muito menos. Bom, e isso é importante, não é? As pessoas começam a priorizar os recursos que não se dão em cima. Não importa a quantidade de chaves. Porque a minha parte já está conectadas. Já estão cheias de cíntomas, não me preocupe. Então, não foi nada. Não foi estarmos um símbolo mais pouco. Mas não... Quando ouvimos o senhor dizer, ah, vamos antes fazer mais chaves. A minha vontade foi o problema. Porque podem dizer, tira esse senhor, convido-me a ver as chaves. Não vai-nos. A ver o que é que é isto? Algumas, até com outras, não tem vida. Nos últimos anos. É por isso que o Conselho tem já corta. É campo. Vão para o campo. Os políticos vão para o campo. Vão ver. E o gerado comunidade das políticas públicas no campo? Vão ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Quando chove, vão. Vão ver, vão ver. O que sabe, sabe. Mas, claro, isto é uma coisa, sabe? Como chove tão pouco. Como chove tão pouco. Como chove tão pouco. Mas, sei lá, já me mostrou. Nem chove. Depois pode ver. Isto faz. Enquanto uma pessoa tiver energia, vai gostando que eu digo. E vai, e, passando, é que pensa em relação às coisas. Mas há a esperança. Há coisas boas. Eu tive, na propriedade visual, tive a ter uma postagem fantástica, E faz de ter esperança. Faz de pensar, ok, vamos lá continuar. Vamos lá pôr o fogo formoso a funcionar. Para a frente. Não importa. Há a esperança. Eu vi em sítios onde penso a isto muito mais. Vai dar nada na vida. Isto é o último glúteo. Passar 20 anos lá, está o lindíssimo. Portanto, a natureza é super, super alegria. Mas o processo não vai deixar bem. Só uma pergunta. Atendendo a esta temática que todos estamos aqui a falar, E até à importância do centro experimental do Val Formoso, Qual é, atualmente, o presente e, eventualmente, o futuro do campo experimental? Como é que está a funcionar neste momento? Muito. 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 Pronto. Ou seja, a resposta politicamente correta. E aquilo que eu gostava aqui. O centro experimental da ilusão, parte da ilusão, vai funcionar lindamente. Está tudo automatizado. E, como nunca tive nenhum político, em nenhum projeto, financiado pelo governo brasileiro, Só tive que amanhã. Aconteceu que, naqueles tempos, que eu vos mostrei, se vinha um lado, começaram a refudar. Porque era em 1961. Um lugar bonitíssimo, até 2000. Não é? E, então, eu tive um sério problema, e nunca tive nenhum projeto com permiso de fazer obra. Um empecimento. Portanto, os projetos na União Europeia não deixam de fazer obra. E tentar convencer um bocadinho, desde que tínhamos ali, um património científico único, na União Europeia. Então, só vi que, então, não vamos perder isto. Este ser acaso, que gostei de estar em todos, ou não ter atados viáveis, vamos definir uma nova família fantástica. Que é? Vamos estudar abandono. Então, com o que tinha por sempre, com cereal, alféio, pastelagens, abanomado, tal e tal. Tinha muitos pontos de partida disso. Vamos estudar abandono. Vamos estudar-se com este tribón e uma técnica. Então, agora, tem uma corrida à limpeza dos cientistas estrangeiros, a crerem a vida para o famoso. O bispo pelo tamanho, uma fraqueza do tamanho de potencialidade. É inundar-se ao famoso. Os oitenta, que faz, que é as frares da famosa. Onde se cria gato de reconhecimento. A nova reconhecimento. Precisa, urgentemente, de um sujeito para o edificar. O edificado está. A ficar, como disse, nos maiores feijos. E aquela idade não pode, não deve desaparecer do mal. Porque aquela idade foi formada por um homem fantástico, que se chamava Miracão. E o seu espólio é incrível. Aquilo que eu tive a ler hoje, primeiro, que me preparava a ouvir aqui, alguns momentos são fabulosos. Totalmente atual. O senhor escreveu um livro sobre matéria e perâmica. Naquela altura, 1904, 1904, 1905. Era uma coisa fabulosa. Aquilo que eu sonho é, que o Alfonoso tem de ser um centro de ciência, de infusão do conselho, para os agricultores de envolvência. Para quem quer fazer as peças, dizer que eu tenho de estar com o mal. Não podes estar com o mal. Porque ninguém vai perceber. Não podes estar com o mal. Vão ver o aviso. E, então, vamos ter um problema. Porque não posso. Não. Vamos conseguir qualquer problema. Não posso conseguir. Não posso conseguir. Não. Não. Acredito. É muito triste que cada vez que se vira algo com o nosso caráter, que não é aquela imagem que podemos nos mostrar. E pensar, é longe para dizer? Não. Não pode ser. Não pode ser. Não é? Não é? Eu era que eu era que nos contei, mas vou estar nessa lição de que nós estamos com o mal. Não importa totalmente. Quer para a ciência, quer para a sociedade, quer para os agricultores, quer para o caráter, o que eu tenho que se orientar em termos de mudança climática, em termos de fazer esse estudo, em termos do gato e das prestagens, em termos de infundência. O que eu mostrei-vos, pelo homem, a Miracaldão, escolheu a milhão parte da Serra, a dois hectares de sol, de qualidade na água, que são as fáceis. É muito mal feio. É uma escola primeira, a professora de ter uma biblioteca, nestas matérias. tem mais de graça de dozes, porque o gosto não vai ficar. Eu não vou ser muito confeis, mas prestar até um ponto. Com certeza. Não tem mais de graça de dozes. Bom dia. Com certeza. Obrigada. Obrigada. É o outro setor. Sempre, mas é beneficiário. É beneficiário. Tem a sua paternidade. É uma exploração. Tem lá um dos efetivos de referência da Campariça, hein? Tem, tem os efetivos de referência. Foi feito lá um instrumento de trabalho de preparação de tocar-se na Campariça. Pelo Dr. Carlos Tempuri e o Claudinho. Marcos. 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 Fizeram um excelente trabalho, um excelente mesmo, um trabalho muito importante. Um ponto de agência de agricultores não tem bom gente. Não, eu consegui ajudar ao famoso com 11 trabalhadores que neste momento tem. Marcos. Ou não vai ser, então, que vai ser, agora é, estudo. Tanto. Reformático. É, sim. O Estado cuida muito pouco do seu patrimônio, do global, como nós temos muito na área de solução das fontes, não é? A patrimônio... Não são só os parques. Há outro dos... Valformoso pertence, do ponto de vista agrícola, à mesma unidade orgânica da Herdade da Aboba. Sim. A Aboba. É o Centro de Experimentação de Baixas Limites, pelo nome da unidade orgânica. Mas, quando quiser, não recebeu o Valformoso, tem tudo, pois. Só para ver a água. Falarmos. O Seminário é o Valformoso. Exatamente. Não temos neto. Não temos neto. Nós temos que receber o Valformoso. A professora não vai falar. Não, a professora tem que responder. Mas, praticamente, eu venho todos os senhores para o Valformoso. O Valformoso é parte da minha vida. Portanto, não há cor. Então, talvez, uma outra questão. Esta palestra vai estar disponível. Vai estar disponível no canal do YouTube. A segunda-feira, talvez, para a semana, vai ficar. Entretanto, fica disponível na Câmara. No canal da Câmara. Eu venho todos a todos. O Valformoso é um Márcio. O Valformoso é um Márcio. A professora é um Márcio.